Será que você gosta de verdade das músicas que você ouve, dos filmes que você assiste, das pessoas que você segue? Desde que a gente consome cultura pela internet, a gente pensa que pode escolher o que a gente vai ouvir, o que a gente vai assistir, o que a gente vai comprar. 20 anos atrás eu ia numa loja de discos e tinha que escolher entre o que tinha nas prateleiras. Eu ligava a TV e tinha que escolher um dos canais. Agora não mais. Eu posso escolher qualquer coisa que eu esteja com vontade de ouvir ou de assistir. É nada! É sim, eu só digito aqui qualquer coisa e vai aparecer no Spotify, no Netflix, talvez no YouTube um pirata cheio de anúncio, mas vai ter, né? E pra você decidir o que digitar, parou pra pensar que até as suas recomendações do que procurar são filtradas também? Tudo começa com um algoritmo. E a gente tá acostumado a pensar num algoritmo malévoa, o cruzamento da Matrix com o How, com a Skynet do Exterminador do Futuro. É uma série de regrinhas matemáticas que podem ser bem simples. Vermelho pra esquerda, azul pra direita. Vermelho pra esquerda, azul pra direita. O que eu faço com o roxo? Ela vai ficando cada vez mais complexa pra oferecer pra gente o que a gente gosta. Peraí! Gosta não. Pra oferecer pra gente o que a gente fica curiosa, continua clicando e continua dentro daquela rede. Interessada, ansiosa, viciada e rodando mais dinheiro em anúncios. Os algoritmos em si não são malvados, mas eles são regras feitas por pessoas. Fica bastante enviesado. Beleza, mas e a música, Dani? Não é só de músico nosso doutorado? Filtrada também. Tem algoritmo dentro do Spotify que calcula matematicamente se uma música é mais ou menos dançável pra decidir por você se ela serve pra sua playlist de hoje ou não. As playlists de recomendação vão se basear em regrinhas do tipo daquela que transformou a política num eterno fla-flu. E vão rotular você de funkeira, metaleira, pop dos anos 80, princesas da Disney e você fica lá, presa na sua bolha, ouvindo sempre a mesma coisa. Olha só, no artigo mais recente que a gente publicou, a gente mostrou como gêneros diferentes explodem em plataformas diferentes. Mas eu quero ver alguma coisa nova, eu quero me apaixonar, eu quero ir do Gilberto Gil ao Led Zeppelin, ao Michael Jackson, ao Villa-Lobos. E no final houve um eletrônico norueguês que eu nunca tinha ouvido falar. Eu ainda tenho dois anos pra terminar meu doutorado e meu objetivo é sugerir outros jeitos de lançar música pra gente furar essas bolhas. E você? Que tal enganar suas redes? Não os seus amigos e seguidores, mas os filtros e algoritmos que decidem o que vai aparecer na sua linha do tempo. Você mesma pode hackear o que as redes assumem sobre você. Clique em outras coisas, siga pessoas que você não seguiria, ouça músicas que você nunca ouviu, ouça músicas que você não gosta. Só de ouvir coisas diferentes, você vai começar a receber novas recomendações. Tem um mundo enorme pra fora das nossas bolhas. Eu sou a Dani Burgel e esse é o meu doutorado.